Olá, pessoal! Hoje eu vou bater um papo com o Genilson Júnior, aprovado no concurso do Departamento Penitenciário Nacional para o cargo de Agente de Execução Penal em 22º lugar. Oi, Genilson! Parabéns por essa conquista. Bem-vindo ao Estratégia. É uma satisfação imensa estar aqui com você. A gente vai saber um pouco aí da trajetória do Genilson para conseguir essa aprovação e quem vai participar conosco desse bate-papo é o professor Marcos Girão. Está aqui com a gente. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, muito obrigado. Bom demais estar aqui. É sempre bom, né? Sempre bom estar participando da comemoração com os alunos do Depem. Você que participa da preparação está junto também na comemoração. Agora olhando os rostos deles, né? E aí participando dessa coroação aí da aprovação, que é uma coisa melhor para eles e para a gente também, né? É, exatamente. Para todos nós é uma satisfação acompanhar os alunos no processo de estudos e também na comemoração. Então vamos saber um pouquinho aí dessa trajetória do Genilson. Você é de onde? Fala a sua idade. Como que é? Onde você mora? Eu tenho 27 anos. Sou natural de Amarante, no Piauí. E moro em Teresina. E trabalho em Uruçuí. Então são três cidades aí que eu tenho ligação. Tenho 27 anos, como já falei. Moro com minha mãe e com minha irmã. E atualmente sou policial militar. Sou da Polícia Militar do Piauí. Certo. E como foi então para você entrar nesse mundo dos concursos? Você já fez um concurso antes, né? Para policial militar. E desde quando na sua vida você soube que queria ter essa carreira pública? Eu sempre digo que a gente aqui no Brasil tem que decidir muito cedo a nossa vida. Quando saí ali do ensino médico, 17, 18 anos. Então eu cursei Engenharia de Produção, mas resolvi trancar ali pelo sétimo ou oitavo período. E vi no concurso público uma oportunidade de tentar me encontrar ali profissionalmente. Então eu fiz primeiramente em 2015 o concurso do DEPEN, inclusive. Só que eu não tinha o direcionamento. Então eu estudei de maneira mesmo quase que particular ali. Eu estudava no Google e o que dava eu estudava. E até tive um aproveitamento bom, né? Consegui ter a redação corrigida e vi que acreditava que ali era realmente o meu caminho. Depois que eu terminei o pleito ali do concurso do DEPEN, eu fiz o concurso do INSS, que é outra área. Área completamente diferente. Eu não quero nem que as pessoas repitam isso. Então que foque em uma área e a partir daquele conteúdo você vai comparando. Isso é a área policial, você faz outros concursos. Então eu fiz o do INSS e tive também um aproveitamento até bom. E a partir dali eu disse, não, é aqui que eu acredito que é o meu lugar. Então, esse é o concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí. E eu estudei, como já vinha com aquela bagagem dos dois antecedentes, graças a Deus eu obtive êxito e é o que eu exerço até hoje. Tá, e você já assumiu o cargo, esteve trabalhando, viu que essa área é realmente a que você gosta? Exatamente. Eu sempre digo também que não dá mais para a minha pessoa trabalhar no ambiente fechado administrativo. Porque eu vi na função policial e eu me encontrei. Então, a partir do exercício do cargo de policial militar, eu tive esse encontro que eu não encontrei lá na faculdade. Essa é uma característica comum dos alunos de área policial, né? Sim. São agitados, gostam de movimentação. E isso reflete também nas suas aulas, né, professor? Claro, assim, eles têm adrenalina, eles têm aquela vontade, tem aquela postura de uma polícia, aquele cara que quer ser operacional e tal. E a gente, nas nossas aulas, a gente tem que trazer isso de uma forma muito profissional, mas, assim, no meu caso, de uma forma mais alegre possível, porque é pesado, né? Estudar leis penais, a legislação extravagante, é muita norma, muita lei, e você precisa saber aquilo tudo. E se a gente não transformar isso de uma forma leve, aí fica mais pesada a caminhada. Mas é uma característica deles, né? Eles gostam desses ups, né? Começa numa carreira, depois vai pra outra, até o objetivo aí maior, que eu acho que ele tá falando aí que ainda vai ir mais longe ainda. É, eu vou buscar. Claro que, como eu exerço a função policial, e eu acredito, e tenho isso como um princípio, de enquanto eu estiver lá, dar o meu melhor, também vou passar um bom tempo no Depend, com a glória de Deus aí, passando as demais etapas, e também exercerei da maneira que precisar. Estarei pronto. Mas você já tem um objetivo futuro? Eu penso em ser delegado, só que ainda nem tenho curso de Direito, tenho que começar, então ainda requer um pouco de tempo, mas esse é o meu foco. Acredito que quando a gente quer, a gente consegue. Exatamente, tem que estabelecer a meta pra poder ir atrás dela, né? Mas como foi, então, a sua decisão por fazer esse concurso do Depend, agora esse atual, né? É, até interessante, porque veio depois de um acontecimento que foi negativo na minha vida, que foi um acidente que eu tive, e a partir daquele momento que, talvez, pra algumas pessoas iriam ter como resultado apenas aspectos negativos, eu consegui, dali, ter uma motivação pra que eu pudesse mudar a minha vida das pessoas que convivem comigo, que é a minha mãe e minha irmã. Então você começou a estudar pra esse concurso, quando? Comecei a estudar já com o edital aberto, em março de 2020. E como você se organizou aí com as matérias? Então, eu dividi em quatro dias ali. Então, no primeiro dia, eu colocava uma disciplina básica, duas disciplinas de Direito e uma do específico, do Bloco 3. Aí no segundo dia eu fazia a mesma divisão. E no terceiro dia eu repetia a execução penal e no quarto, o departamento. Então eu estudava todos os dias o Bloco 3. Certo, mas então você variava num dia mais de uma matéria, né? Olha que massa, né? Ele criou um método próprio e chegou ao 22º lugar. Sim, sim. Eu parto do princípio que não tenho uma receita de bolo. A gente tem que... E é até interessante ver essas entrevistas que eu via também, e vou ver, né? É tipo, porque a gente monta o nosso próprio meio, mas partindo do princípio de que quem conseguiu também tem seus acertos. Então a gente vai lá e vai trazendo pra nossa realidade. E como você conheceu a estratégia? A estratégia eu conheci pelos alunos do YouTube e também pela fama que tem no mundo do concurso público, principalmente aí da nossa área que é policial. Geralmente quem tá ali na frente é aluno do estratégia. E quando você começou a estudar, você deu uma pesquisada no que os professores estavam falando, das dicas e técnicas de estudo? Com certeza. Porque, é assim, hoje em dia, a gente pesquisa na internet, é infinidade de assuntos. E os professores são importantes justamente pra isso. Porque eles são especialistas, sabem o que a banca pode cobrar ou não, fazem as questões que são inéditas. Então é de sua importância e a gente só tem o que agradecer de estar aqui. A gente fala que tem que estudar no pré-edital, né? Tem um objetivo de já começar logo. Mas no pós-edital também dá certo às vezes, né? Na verdade, sim, percebe-se que ele tem uma facilidade muito grande de aprender, de pegar conhecimento e aplicar. Mas, de fato, o estudo pré-edital é muito importante, principalmente para a área policial. Eu sempre digo assim, esses aprovados, PRF, PF, a grande maioria, você tá um pouco fora da curva, né? Mas a grande maioria desses primeiros lugares, os caras, na queda do concurso anterior, colocaram o objetivo de no próximo concurso chegarem lá. E não pararam, né? Então muita gente acha assim, não, agora não vai ter mais, vai demorar dois anos, vai demorar três anos, sei lá, quatro anos, eu vou esperar um pouco mais para estudar. É quase a receita do não sucesso. Exatamente. E aconteceu com ele, né? Exatamente. E também o que acontece é porque o meu concurso foi totalmente atípico. Por conta da pandemia, tiveram as suspensões. Então eu acredito que se tivesse acontecido a prova na data que deveria ter acontecido, talvez eu não estarei aqui dando essa entrevista. Então foi totalmente atípico. Eu tive um ano para ver o edital. E foi uma preparação pré, né? De um ano a dois anos é uma preparação pré. Ele teve o luxo do concurseiro, né? Que é o adiamento de prova. Quando a gente fazia, eu prestava prova, assim, na maioria das vezes a gente dizia assim, meu Deus, eu queria mais cinco dias. Exatamente. Só para me ajustar, uns podinhos estão faltando, né? E essa turma teve um ano de adiamento. Exatamente. Mas quem soube aproveitar e não esmoreceu, não achou que o mundo estava se acabando e continuou no foco, está aí. Exato. Ele é a prova viva de que... E trabalhando, hein? Trabalhando. Eu acredito que o trabalho, ele é necessário para o concurseiro, porque é uma preparação que requer diversas áreas. E a psicológica ali, o cara ter pelo menos a segurança, que vai conseguir pagar as contas, que vai conseguir uma alimentaçãozinha bacana. Isso ajuda também. Então eu não aconselho o cara, não, só vou estudar. Se você tiver uma família que vai lidar a estrutura para aquilo, excelente, é o cenário ideal. Mas para nós, meros mortais, a gente tem que buscar também aquela estrutura ali momentânea para que a gente possa pensar só nos estudos. E no trabalho. Sim. E você trabalhava quantas horas, como era a sua escala e quanto tempo você tinha para estudar? Então a área policial também tem esse benefício, que a gente trabalha 24 horas e folga três dias, né? Então é um dia por três. E nesses três dias, descansava. A partir do descanso era estudar. E no trabalho, quando eu tinha um momento assim de descanso, ia lá ver os videoaulas dos professores, ia responder algum questionário. Sempre que eu tinha algum tipo de horário livre, eu tinha que focar no que eu estava querendo, que era o concurso da PIN. E em termos de materiais, então, o que funcionava melhor para você? Você usava tanto PDFs quanto videoaulas? Eu utilizei como base os PDFs. Mas como eu estou falando, qualquer momento que tinha em relação a descanso, que eu poderia acessar ali o celular ou o tablet, eu pegava e assistia uma videoaula ali na velocidade 12. Até é interessante ver falando aqui na velocidade como a gente, porque eu acelerava, os professores tudo acelerado e tentava ali otimizar o tempo, porque eu acredito que o tempo conquisteiro é precioso demais. Aí você encontrou o Girão e já esperava que ele falasse rápido? O pessoal disse assim, rapaz, precisa me botar 1.5, porque ele já fala 1.5. Imagina tu me escutar no 2, né? Era ligeiro. É o que poderia fazer para que o tempo fosse otimizado. Certo. E aí você lia os PDFs, você costumava grifar, fazia resumos ou não? Sim, sim. O meu material mesmo, o que eu utilizei foi o tablet, porque tem a função de grifar no próprio PDF, já tinha os resumos, então eu fazia o meu próprio resumo, quando eu queria fazer uma revisão eu os li, e também vi o resumo dos professores, que são especialistas, os caras sabem o que tem que estudar. E como você fazia as revisões? As revisões, eu fazia como eu dividi em quatro, então toda vez que eu ia estudar a disciplina, ali os primeiros 15 e 20 minutos, eu fazia a leitura do que eu tinha estudado no dia anterior. Isso é importantíssimo, sabia? Essa manutenção da memória, né? Revendo coisas que você viu há poucos dias atrás, porque isso aí é o segredo para realmente a coisa ficar consolidada, da memorização. Então, parabéns aí pelo método, porque não é todo mundo que faz isso, às vezes a gente vai estudando feito louco, eu mesmo no início fazia isso, né? Uma matéria por dia, até terminar a matéria, para pegar outra, entendeu? Isso não funciona. Funciona um ciclo de estudo que você pode se impor aí, esse esquema de revisão. Porque, professor, para mim, né, a partir de 1h30 ali, em uma disciplina específica, a partir desse momento eu já não consigo mais absorver muito. Então, eu tinha, como eu tinha um dia livre de dar folga, então eu estudava 1h30, passava 30 minutos ali na rede social, fazia alguma coisa para espalhar a mente, depois eu estudava outra disciplina, então eu fazia todo o tempo esse ciclo. Geralmente eram de 6 horas por risco. E é importante esse tempo de descanso mesmo, né? Intervalo ali de 10, 15 minutos ou meia hora, aí depende de cada um, né? Do tempo que cada um tem para isso. Você tirar direto 3, 4 horas sem descansar, o cérebro não aguenta. Não aguenta. A mente humana precisa desses espaços para depois ter o foco do jeito que o concurseiro precisa, né? Para realmente absorver o conteúdo e no dia da prova está ali. E você fazia questões desde o início dos seus estudos? Sim, sim. Sempre questões... A minha maneira de massificar o meu entendimento são por questões. Então, sempre eu estudei... Era em paralelo. Pegava ali a teoria, mas ali nos 20, 30 minutos finais, eu tirava para responder questões. E também em qualquer momento, acordava ali, não estava fazendo nada, eu pegava e ia responder questões, porque vai massificando e a gente vai entendendo como a banca pode cobrar. Isso é fundamental. Não basta saber o conteúdo, mas tem que saber como a banca cobra. E você fez simulados também? Não, os simulados são de suma importância. Eu só tenho aqui como até um conselho, porque o simulado também a gente tem que saber quando vai colocar na nossa rotina de estudo, porque às vezes a gente... Na primeira semana o cara já quer fazer um simulado, talvez aquilo vá até desmotivar, né? O resultado negativo. Então, a partir daquele momento que você já está ali com a maioria do edital batido, aí sim os simulados são essenciais para montar uma estratégia de prova, ver quais são as suas fraquezas ali, a fragilidade, e focar naquilo. Porque o aluno precisa aprender como a banca cobra e o professor, que já dá aula há muitos anos, já sabe o estilo direitinho de cada banca e faz o simulado realmente naquele estilo, proporcionando essa oportunidade. A própria palavra diz, simulado. Então, assim, ali você está simulando uma situação real de prova. E isso no comportamento da gente que estuda, é fundamental. Você se coloca várias vezes naquela situação de prova com questões criadas pela gente que tem muita experiência com a banca, então você simula o jeito de ser da banca. Muitas vezes você até... A gente até... A estratégia até existe que a gente subunível, né? Para poder dificultar mesmo. E é exatamente isso. Os simulados são os calibradores, né? Do seu desempenho. Você está ali fazendo questão, fazendo questão, está acertando, está acertando, está acertando, já está ali acostumado com as questões todas, de repente vem o simulado. Epa, tem coisa a mais que fazer. Tem coisa que eu ainda não estudei. Tem coisa que eu preciso aperfeiçoar. Então, os simulados, eles colocam você na situação real de prova. Quanto mais simulados você faz, mais você tira aquela ansiedade do dia da prova, né? E aquele dia da prova é só a cereja do bolo, né? Já vai para a prova acostumado a fazer ali. A gente já vai conhecendo o nosso inimigo combatente ali, que a gente vai ter que vencer. E se a pessoa leva a sério mesmo o simulado, se ela se coloca ali naquelas quatro horas, sozinha, fazendo a prova toda, né? Porque tem gente que pega o simulado, não, eu faço aqui dez, amanhã eu faço dez. Isso não é simulado, né? O simulado é você separar o dia mesmo, né? Aí tem que reconciliar. E aquele tempo ali estar sozinho, sem ninguém, sem rede, sem celular, e se colocar numa situação de prova. Isso faz uma diferença grande lá no dia da prova. Enorme, enorme. Inclusive, a minha nota na prova objetiva foi muito próxima das notas que eu tinha no simulado. Então, até parabenizar a equipe, porque já é algo próximo ali, já que vocês conhecem tanto a banca que até o nível estava mais ou menos no mesmo... O simulado do estratégia é igual a... Apesar do estratégia ser até mais difícil, né? Ao meu ver... Porque são questões mais... Mais além no detalhe. E são... Porque tem gente que faz o simulado, só que aí... E aí, você tirou quanto? Não, eu tirei, sei lá, setenta. E as questões que errou, tu deu uma olhada, o que foi que tu errou? Porque só fazer o simulado também... É, não tem jeito. Tem que ver lá e fazer a correção, ouvir os comentários. Sério. Mas fica... E você montou uma estratégia de prova a partir desse simulado? Sim, sim. A partir desse simulado. E a questão de uma errada anula uma certa, você optou por chutar ou deixar em branco? Eu sempre respondia tudo nos simulados. E fui com essa estratégia para a prova. Porque, como eu fiz muito, eu criei a minha estratégia, respondei primeiro o bloco 3, né? Que era o... Primeiramente, eu vi a redação, o tema da redação, fiz um escopozinho ali rapidinho. E fui respondendo. Comecei pelo bloco 3, depois eu ia para o bloco 2, depois eu ia para o informática, ética, e português eu deixei para depois, porque requer mais tempo, né? Inclusive, informática era a disciplina que eu tinha mais dificuldade que eu tenho, na verdade. E eu consegui gabaritar, justamente porque eu utilizei as videoaulas ao invés do PDF. Então, não é assim uma receita, porque a informática é muito ampla. A gente tem que ter realmente alguém ali, ó, isso aqui é o mais importante, isso aqui, isso aqui, porque é complicado. Não tem como, é como tentar segurar o ar aqui com a mão. E essa é uma dúvida dos alunos frequentes, né? Com a banca Sebrasp. Professor, devo chutar? Como é? Eu sempre digo assim, se você quer realmente vaga, ir para a prova de CESP-Sebrasp para fazer todas as questões, tem que estar muito bem preparado. muito preparado mesmo. Eu nunca fiz isso, né? Confesso que eu sempre ia com a meta de 10. Eu vou deixar 10 em branco. Então, não posso diminuir isso aí. E normalmente era essa média mesmo, né? 10, 12, porque realmente tinha, assim, os concursos que eu fiz, né? Tinha muitas matérias, como o dele tinha também, e eu não dominava todas, né? Então, assim, e aí eu tinha que fazer essas escolhas. Se a pessoa estiver muito segura, ela é uma faca de dois gumes ir para o CESP fazer tudo, sem deixar nenhum em branco. Mas se ela está muito segura, está muito bem preparada, fez simulados, estudou, está indo vendo simulados, ela pode tentar. É uma estratégia bastante de alto risco. Arriscada mesmo. Mas funciona para quem está preparado. Agora, quem não está preparado fazer todas as questões, aí é suicídio, né? Então, assim, eu ia sempre com a meta de 10. Eu só posso deixar 10 em branco. Ainda que eu não saiba as outras por completo, eu vou ter que optar por uma resposta. Mas se der para deixar 10, eu deixo. É, já vai ali com essa expectativa. Então, se tiver uma dúvida ali muito apertada, vou deixar em branco para não correr risco, né? E para a prova discursiva, você fez uma preparação específica? Então, eu fiz, porque aí é a minha fragilidade maior, né? Então, eu segui os conselhos especialistas, criei um esqueleto próprio, né? Então, eu pegava o assunto, eu pegava ali o tema e sempre o colocava ali no meu esqueleto, né? E a partir daquilo, eu fui criando mais confiança. Até me decepcionei um pouco com o resultado, eu tirei 13,09. Mas hoje em dia, eu já me sinto mais confiante com a redação, que para mim era tipo um monstro ali. que você batia. É, são metas que você tem que buscar ali, né? Prova de redação, alguma disciplina que de repente você tem um pouco mais de dificuldade, o concurseiro entra nesse mundo para realmente entrar na chuva para se molhar. O que tiver que aprender, vai ter que aprender. Tem gente que gosta, eu vou estudar o que eu gosto, mas a banca talvez não goste do que você gosta. Todo gostar, é diferente. Tem prova discursiva, vamos aprender a fazer. Pagar o preço. E assim, chegando na reta final, você mudou alguma coisa na sua forma de estudar? Mudei. Deixei a vida de lado, na verdade. A mudança foi drástica. Eu passei ali, depois que eu saía do trabalho, o foco era total, e cheguei na minha mãe, cheguei na minha irmã, e disse, esses dias que eu não saio para lugar nenhum, não tem aniversário, não tem nada, principalmente nos últimos 15 dias ali, eu vou focar na prova que eu estou assistindo que vai dar certo. E elas, graças a Deus, Compreenderam bem. E qual foi então a sensação de ver que o seu esforço havia sido recompensado? Eu pensei que seria uma euforia, mas foi de alívio. Tipo assim, cara, toda a determinação, todo o foco teve um resultado. E mesmo que seja a primeira etapa, só que eu acredito que a gente tem que comemorar. Como eu estava falando do professor, a gente comemora, eu lá no Piauí comemora a vitória do Corinthians aqui em São Paulo, por que eu não posso comemorar uma vitória minha? Então, cada degrau ali a gente tem que sim comemorar. Agora eu estou me preparando para o teste físico, espero que dê certo, não tenha nenhuma surpresa. e foi uma sensação realmente de alívio e de ver ali que as pessoas que estão mais próximas de mim são felizes com a conquista minha também é uma sensação muito boa. Às vezes as pessoas ficam assim, ah, mas você está entrevistando o cara e ainda faltam tantas fases. O Estratégia se propôs a te colocar na aprovação da prova objetiva e discursiva. Exatamente. Cumprindo a nossa missão. Então, a gente tem que celebrar isso. As outras fases agora só dependem de você, não depende mais de ninguém. Não depende de mim, não depende de Estratégia, não depende de professor, depende de ninguém, nem do concorrente. só depende exclusivamente do cara que está em 22º lugar, só depende dele. Então, assim, a gente tem que celebrar mesmo esse momento de primeira fase porque é o momento que nós professores nos preparamos. A gente não se prepara aqui para TAF, para psicólogo, para o teste psicológico, para o teste médico. Aí são fases outras que você, sozinho agora, tem que encarar e vai dar certo. Mas a nossa missão está cumprida. a nossa missão de te colocar nas outras fases está cumprida. E as pessoas às vezes não entendem, mas o cara ainda nem foi nomeado, vocês já estão falando que foi aprovado, ele foi aprovado e foi nosso aluno. Nossa missão termina aqui como depende, como depende. Exatamente. As outras continuam. Porque, como a gente passou, querendo ou não, a gente está no caminho certo. Teve uma comprovação. A possibilidade de não dar certo até as outras etapas existe, mas a gente sabe que a gente está no caminho certo. Se a gente continuar da mesma maneira, a gente vai conseguir passar em outro concurso. E assim, eu acredito que a gente tem que comemorar com o acordo plenamente. Com certeza. A entrevista não é com o nomeado, a entrevista é com o aprovado. A gente trabalha para quê? Para te aprovar na prova objetiva e na prova discursiva. Missão cumprida. Missão cumprida. E como está sendo essa comemoração? Veio a São Paulo, conhecendo a estrutura da estratégia, os professores, eventos de comemoração? Está gostando, não. Está gostando? Está não? Foi minha primeira viagem de avião. Que massa. Então, acredito que a pessoa que é ali do interior do Piauí, mora ali na periferia de Teresina, é uma realidade que para a gente é distante. Então, é ter uma mensagem. É possível, para todo mundo é possível. Basta querer, basta ter foco, é acreditar ali no poder da família, que eu falo isso direto. Acredito que é lutar por quem a gente ama. e estar aqui, para mim, está sendo uma experiência incrível. Conhecer, saber que eles falam normal na mesma velocidade que a gente. Eu fico arrepiado com essas histórias, eu fico muito emocionado, porque a gente sabe o que é a dificuldade, principalmente quem vem de periferia, de quem vem ali, decide se colocar nesse processo em que muitos vão dizer assim, é doido, cara, já está empregado aí, segue a tua vida, e o cara agora deu um up na vida dele. Ele sai de uma polícia estadual para ser agora um policial penal. Federal, ou seja, é outro nível. Ele vai ter a mesma preparação de um policial federal, o mesmo nível de trabalho e respeito de um policial federal, porque ele é um policial penal federal. E, assim, dá um up na vida dele e já está pensando mais longe. Então, isso aí, cara, é história que as pessoas precisam entender que é possível. Um grande exemplo. Exatamente. É possível. Se eu estou aqui, a gente estava conversando há uns 10, 15 dias atrás, a gente estava na apreensão, que sai o excesso dado ou não sai. Hoje estar aqui comemorando é impressionante. E leva para a vida essa sensação de poder, de realizar, né? Você se propôs a algo, fez o que precisava e alcançou. E, sem forção modéstica, serve de exemplo também. que está lá em Terezinho, está em Amarante. Cara, é possível, cara. Estou aqui, ó, com as férias aqui do concurso público do Brasil. A mãe e a irmã estão daqui, cara. Exato. Eu olhei aqui para o pessoal. Eu estava ali no... A gente estava em outra entrevista ali e olhava para os dois aqui e disse, cara, os caras são férias. Não, mas eu estou aqui também. Então, talvez eles saibam dentro. Você também tem seu mérito, né? Exato. É porque lá dentro acabou essa história de 2022, né? Serão policiais no mesmo nível, da mesma forma, mais pessoas de alto nível. Então, assim, o policial penal federal, ainda que de nível médio, você percebe que não é um pessoal que está de brincadeira, né? Não é um qualquer que está ali para fazer uma prova e você é um policial, não. Os caras são de alto nível. Então, assim, a própria relação de vocês no trabalho é uma relação de alto nível. Então, você vai perceber isso. inclusive, você vai perceber uma diferença aonde você está, que não estou dizendo que é um nível menor, mas o nível federal, com os próprios instrutores, os chefes, a forma de trabalho e foi isso que você buscou. até adicionar, eu acredito que a gente também tem que se cercar de pessoas que pensam mais ou menos no mesmo sentido da gente. Graças a Deus, tenho amigos que também têm essa mesma visão. Minha guardação lá na polícia, até mandar um abraço aí para todos. a gente tem mais ou menos essa visão, então, é um dando força para o outro e acreditando, porque, sim, a gente está em um lugar que muita gente quer estar também. Mas, é até bom a gente sair porque a gente vai dar lugar para mais uma pessoa, né? E aí, é isso, cara. Enquanto eu estiver lá, eu vou, minhas forças todas estarão lá na função da polícia militar. Quando estiver no DPEM, vai ser para o DPEM. E se um dia eu pensar, eu quero olhar para trás e saber, não, o que eu fiz era o que deveria ter sido feito no momento oportuno. E aproveitando aí a deixa de olhar para trás, quando você olha para o seu período de estudos, o que você apontaria como erros e acertos? O principal erro que eu aponto na minha preparação foi no início eu estava fazendo resumos à mão, né? E aquilo requer muito tempo. E eu acredito que o aproveitamento de você fazer ali mesmo na tela, no computador, no tablet, otimiza o tempo e eu acredito que esse foi o maior erro. Porque o tempo realmente é muito precioso. Os principais acertos para mim foi justamente essa divisão ali que encaixei. Exato. Eu fiz um ciclo que realmente encaixava na minha rotina e também conciliar, que eu tive que conciliar o trabalho. Então, eu acredito que os acertos foram esses, principais. tem uma caminhada que a gente precisa avaliar, né? Sim. Os próprios simulados dão alguns feedbacks que você vai corrigindo ali durante e, mas mesmo após uma aprovação, para quem tem objetivos de persistir aí no mundo dos concursos, é importante avaliar. É muito importante. Inclusive, agora, se ele já falou que quer fazer direito e tal, então, assim, essa caminhada do estudo para concurso, para ele, está começando, né? O DPEM é um grande passo que ele vai dar, mas aí ele não pode, daqui a cinco anos eu volto de novo e tal, não. E esse momento de avaliação é para tudo, né? É para a vida, né? daqui para frente, se eu quiser agora aquele cargo, vou ter que fazer assim, não posso errar mais assim e tenho que partir para aquilo que deu certo e aperfeiçoar. Porque agora a briga é de cachorro grande, né? Já é possível, né? Exato, é possível. É porque as pessoas, às vezes, a gente tenta se colocar no mesmo patamar das outras e a gente tem que entender que cada um tem sua individualidade, né? E tipo, ali no dia da prova, a gente tem que ter, a gente chega na escola ali para fazer a prova e já só naquela escola já tem mais gente do que o número de vagas. Então, a gente tem que entender, mas vai alguém passar, porque que não pode ser eu? Se eu estudei, se eu me preparei, preparei com os melhores aí, então eu posso sim, com certeza eu posso. A gente tem que acreditar. Certo. Com relação à parte emocional, em período de pandemia, o concurso foi adiado, quando você soube, assim, da adiação, o que vinha na sua mente? Ótimo, vou estudar? Ou, nossa, estava pronto? Nossa, isso te atrapalhou de alguma forma? Ou você aproveitou isso para dar um gás maior? A dificuldade, ela já é inerente à vida do concurso. Se você não tem dificuldade, você está sendo com o que ser errado. E a pandemia, sim, acredito que para um motivo que é lamentável, mas para mim, eu tive como algo positivo para os estudos, na questão de que eu teria mais tempo. Então, eu utilizei essas suspensões como um apelê na minha preparação. Os alunos... Foram fundamentais. Impressionante. Os alunos sofrem, né, com essas oscilações e acho que, mesmo fora de pandemia, todo mundo passa por isso. Eu passei num concurso que estava me preparando, foi anulado, cancelado. Você provavelmente passou por isso também. Três suspensões, uma anulação, assim, faz parte do jogo, entendeu? O jogo do concurso público, ele é uma caminhada, é um projeto de vida, assim como um projeto de ter uma casa, um projeto de ter um carro, nem sempre você consegue chegar lá como você achava que ia ser. E aí, tem que ter a resiliência, tem que ter resistência, mas tem que saber, assim, como ele falou, uma hora vem a minha vez. Então, assim, pode ser aquele concurso que você sonhou, mas pode ser outro concurso que você não se planejava, mas se colocou na disposição e foi lá o lugar que ele quis que você ficasse. Então, lidar com ansiedade, lidar com adrenalina, né? Agora, eu sempre digo para essa turma de polícia, vocês, isso aí é nada na frente do dia a dia, né? Você que é policial, né? Não, realmente ajudou bastante. Agora, ajuda, porque traz a carga de experiência dele, né? Que lidar todo dia com essa questão, né? Mas eu falei para os meninos que não são, eu digo, ó, vocês vão viver isso, né? Dentro da profissão de vocês. Então, foi um aprendizado também. Tudo isso foi a resiliência, a dificuldade de lidar com a ansiedade, com a frustração, coisas que um policial precisa saber lidar. Então, isso foi um ensaio muito curtinho, né? Assim, um pré-ensaio, né? Porque o ensaio mesmo é no curso de formação, mas, isso é uma carga que eles levam, né? Sim, sim. Exatamente. Para a gente finalizar, então, essa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, quem busca uma inspiração para seguir com a rotina de estudos. Eu coloco como centro de tudo na minha vida, eu coloco Deus, né? Acredito que a gente tem que confiar em algo. Eu não exijo que ninguém tenha fé na mesma entidade que a minha, que eu acredito muito em Deus, né? Então, acredito que a gente tem que acreditar na esperança. Então, quando a gente começar a estudar, quando a gente se propõe aquilo, a gente tem que acreditar que lá na frente vai ter um retorno, vai dar frutos. E vai. Uma hora vai. Não vai ser no seu tempo. Na minha crença, não foi no meu tempo, porque eu queria que tivesse sido em 2015. Mas talvez em 2015 eu não tinha ainda a experiência de vida, nem a capacidade de exercer a função como o fé em Deus será em 2022, 2023, quando vier. Então, a gente às vezes pensa que está perdido por causa de uma derrota, mas não. A partir dali você pode crescer e a mensagem é essa, persistir, é querer, determinação, cercar de pessoas boas, preservar a sua mentalidade ao máximo, porque hoje o mundo que a gente vive é complicado, mas a gente tem que ter fé. Acredito que fé, esperança, determinação, força de vontade, que, entre aspas, é fácil, é só você estudar, mas é uma carga, são muitas coisas. E também ter materiais bons, buscar estratégia, porque realmente eles são especialistas, eles dão o norte e, claro, é uma junção, você tem que querer, só comprar o curso você vai passar. É determinação que dá certo. Certo. Professor, deixe uma mensagem também aí para os alunos. O que ele falou e a experiência que ele trouxe é um negócio fantástico. O concurso é a forma mais democrática de chegar no serviço público e o concurso público não diferencia pessoas, níveis. Ah, eu sou burro, ah, eu não tenho condição, ah, eu sempre fui um péssimo aluno, como é que eu vou passar no concurso? Isso não existe no mundo do concurso público, ele democratiza. E o que foi que a estratégia fez? Democratizou a forma de aprender. Então, quando ele disse ah, eu achei as aulas no YouTube, cara, a gente faz incansáveis aulas gratuitas no YouTube e assim, derrubando a lógica, que esses caras só querem vender, esses caras só querem e se você buscar tudo que a gente já fez na vida de forma gratuita no YouTube pela estratégia, é possível que você seja aprovado. Sim, sim. Agora, tem que ter determinação. Tem que ter assim, eu vou superar todas as dificuldades que eu tenho tendo o material certo, com os professores, com o método correto, eu vou conseguir superar eventuais dificuldades que eu acho que eu tenho. E na verdade, o serviço público, assim, você fica impressionado com as histórias, né? Se a gente ouve o tempo inteiro e a história de pessoas que você diz assim, ah, esse cara não vai passar em concurso, não. E às vezes você se coloca nisso aí também, ah, não é pra mim, ah, eu caí hoje, caí no outro concurso, ah, essa vida não é pra mim. Não, é. Só que é um projeto. Basta querer, né? Isso, a mensagem que eu deixo pra quem sonha no serviço público, é o que eu posso dizer assim, como servidor público, é que vale a pena servir ao público, né? E se você tem esse desejo de servir ao público, é só se colocar, e eu acho que a fé é um ponto muito importante, se colocar e deixar aí que ele construiu a história. Exatamente. Muito bacana esse bate-papo. Eu quero agradecer a participação do Genilson aqui, aprovado no DPEM, contando um pouco aí dessa trajetória, dessa história de superação, né, Genilson? Muito obrigado por participar aqui conosco. Eu que agradeço, a oportunidade é ímpar e estar podendo falar com quem está assistindo aí, passando um pouquinho aqui da minha experiência de vida, quero aprender também e é gratificante. Agradeço também, professor Marcos Girão, contribuindo aqui com a entrevista, contando também um pouquinho da sua vivência, dando dicas importantes para os alunos, muito obrigada. A gente acabou de ver mais uma história, né? Exatamente. É isso aí, quem quiser ter a sua, se coloca à disposição e a gente está aqui para ajudar. Exatamente, vamos ficando por aqui e até a próxima entrevista. Tchau, tchau.